Sr. Paulo Camargo Opa, ele mesmo, tudo bom? Vamos chamar de o rei do Danone O rei do Danone Legal, então vamos lá Nós temos algumas vagas aqui na empresa Vamos ver se tu se encaixa em uma, o que tu acha? Opa, bom, bom, preciso trabalhar mesmo Olha só, a gente tem uma vaga aqui de furadeira de bancada O que tu acha, Paulo? Ah, essa aí fica meio complicada Tem que trabalhar aqui, ó Tem problema? É, tem o tendinite no meu cotovelo Tendinite, entendi Tá, e o que tu acha de operadora de prensa? Nossa, tem uma vaga de operadora de prensa Ah, essa aí, essa aí também não vai fechar Porque daí eu tenho que apoiar o pé aqui assim, ó Eu tenho problema no tendão de Aquiles Tendão de Aquiles Ah, essa não vai fechar, ó Eu queria essa vaga, mas não vai dar Entendi, tá Deixa eu ver aqui, olha só Motorista de empilhadeira, o que tu acha? Ah, essa piorou, homem Não dá também Não, eu queria ter que ficar o dia inteiro sentado na empilhadeira E eu tive um problema no menisco, ó No joelho, fiz uma cirurgia Sei Ah, essa não vai dar Tá complicado, né? Mas vamos ver, a gente tem mais coisa aqui Opa, boa, boa O que tu acha da expedição? Ah, a expedição não vai dar, homem Tá louco? Eu tenho problema nervo ciático Ah, não vai dar pra ti também? Palma em peso eu já até senti até, homem Sentiu Pra sentir essa não vai dar Fazer força não fechou Cara, então aqui, ó Eu tenho uma vaga na lixadeira Ah, lixadeira tá louco, não, homem Aqui assim, o dia inteiro Desse tamanho Tá louco? Aqui eu vou ver os dois punhos Ah, não vai, não vai dar Mas seu Paulo, se eu me desculpe mal Acho que tu não tá apto pra fazer nada do que a gente precisa aqui Tô sim, eu vi, passei na frente da empresa Tá escrito aqui, ó Disputamos o SESI Sim, a gente disputa Ah, não, dei pra cá Tinha pra jogar o SESI Eu tô... Ah, pra jogar bola tu tá bem Ah, tô bem também Aí, só não posso treinar, né, meu? Se o jogo for de manhã cedo, também não levanto Só de tarde Só não me gué Só não me gué Que que é isso, leguelé? Só não me gué Só não me gué Que que é isso, leguelé? É o quê, papai? Oi, baixe a bola, juvenil E deixa do teu caô Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde